O Luiz Mário está me enganando. Esse canalha está me enganando com outra mulher. Como ele é capaz de fazer isso comigo? Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar que o Luiz Mário esteja fazendo isso. Rosalda, você não pode duvidar. Você está vendo com os próprios olhos. Rosalda, Rosalda! Você está morta, Camélia. Por isso, nunca vai poder me deixar. Está presa a mim. Pra sempre. Eu não estou morta. Eu não estou morta, você entendeu? Eu não morri. E estar casado comigo não te dá nenhum direito sobre mim. Claro que tenho todos os direitos sobre você. A sua vida me pertence. Ou se esqueceu que, quando você casou comigo, você cometeu bigamia. E se eu te denunciar, pode acabar seus dias na cadeia. Eu não acho que seja isso que você quer. Poupe suas ameaças. Nós dois temos que nos dar muito bem. Pois somos serpentes do mesmo ninho. Venenosas. E se por acaso um atacar o outro, um de nós vai sair mortalmente ferido. Eu não quero brigar com você. Eu só quero que fique bem claro que está nas minhas mãos. E sou seu dono. Seu dono. Rosaura? O que aconteceu? Ai, minha irmã. Eu sou a mulher mais infeliz do mundo. Mas por quê? O que foi que aconteceu? Você não acabou de se casar? Dizem que quando as mulheres se casam, ficam muito felizes. Eu não. Eu não, Aninha. O meu marido não me ama. Como é que ele não te ama? Então, por que ele se casou com você? Você ainda é muito criança para entender essas coisas. Eu peguei o meu marido na praia com outra. E a outra? É mais bonita? A Eva é uma conquistadora. É muito oferecida. Ela é má, Aninha. Quer tirar o Luiz Mário de mim. Oi, tudo bem? Oi. Você está chorando, Rosaura? Não. Está sim. Ela está chorando. Por quê? O teu marido te fez alguma coisa? Não, não. Ele não fez nada. Fez, fez sim. O Luiz Mário é muito mal. Está treinando a Rosaura com outra mulher. Mas como? Como é que ele foi capaz de fazer isso? Não liga pra ela. Ela não sabe o que está dizendo. não liga, não. Agora ele vai se ver comigo. Não, Ivan, espere aí. Não vai não, por favor. Não vale a pena brigar com o Luiz Mário. Eu já entendi que ele não me ama. Agora mesmo é que eu não vou mais voltar para a casa dos Ares Mendes. Eu quero voltar para cá. Aqui é a minha casa. Quero voltar a morar com você. Olha, você é minha irmã. E nada, nem ninguém vai te passar para trás. Se você decidiu se separar do cara, é o melhor que você faz. Olha, nem você, nem ninguém, vai me impedir de quebrar a cara desse sujeito. Não, Ivan, espere, Ivan. Não vai não. Não vai não. Não estou gostando nada do jeito como o Patrício está me tratando. Não gosto que me ameacem e se sinta dono de mim. Se esse imbecil começar a me encher, acabo comigo. Sem dó nem piedade. E depois, sendo uma viúva rica, posso voltar para reconquistar meu verdadeiro amor. Luiz Mário Ares Mendes. Vou contratar um bom detetive para investigar o passado de Maria Júlia. E o passado dessa garota, que supostamente se chama Rosal. É melhor. Pois assim saberemos se são ou não impostoras. Eu não vou deixar que enganem a minha mãe. O que é isso? Já estão conspirando contra mim? Pense o que quiser. Não acho conveniente que sejam meus inimigos nem da Rosaura. Isso é uma ameaça? Entendam como quiser. Vocês precisam perceber que a Dona Cruz acredita na Rosaura e não vai deixar que nenhum de vocês faça nada contra a neta dela. Temos que ver se essa jovem é mesmo neta da minha mãe. O que quer dizer com isso? Você me entende. Cláudia, não seja tão estúpida. É claro que a Rosaura é a neta da Dona Cruz. Se ela é, então por que não faz um exame de sangue? Onde estão os documentos de identidade que provem que essa garota é a verdadeira Rosaura? Ah! Olha aqui, eu não tenho que te mostrar nenhum documento. E só vou mostrar quando tiver vontade. E quanto ao exame de sangue, sinceramente, a Rosaura não vai querer passar por essa humilhação. Ah, e tem mais uma coisinha. se vocês querem saber, já estão me cansando. Se continuar assim, eu vou fazer com que a Dona Cruz os expulse dessa casa. Essa mulher é uma víbora e acaba de nos declarar guerra abertamente, senhorita Cláudia. Eu não tenho medo dela. E juro, que custe o que custar, ela vai ser desmascarada. abram a porta! Abram! Quem está gritando assim? Ivan, o que você está fazendo aqui? Onde é que está aquele desgraçado do Osmar? Calma, por favor! Onde é que ele está? Não vou permitir que ele engane a minha irmã. Não vou permitir! Para de gritar! Por favor! Quem está aí? Eu sou o irmão de Rosaura Rios. Então, abaixe a voz. Mesmo sendo irmão de Rosaura, não tenho o direito de gritar na minha casa. Estou te procurando, seu safado! Ah, é? E para quê? Em Escaralus, Mário? Eu sou o irmão da Rosaura. E você deve ser a vagabunda que está tentando tirar o marido da minha irmã. Calma, Ivan. Um momento. Você está na minha casa. Não posso permitir que desrespeite a Eva. Ela é uma dama. Quer dizer que eu não posso faltar a respeito com essa vadia, mas você pode desrespeitar a minha irmã, passando ela para trás? Eu não desrespeitei a sua irmã. Eu te parto a cara. O que é isso? O que é isso? Ivan, para com isso, Ivan. Me solta! O que é isso? Desgraçado! Os dois, meninos. Você é carnalha! Para com ele, por favor! Acaba com ele! Meu Deus do céu! Calma! Calma! Me solta! Me larga! Para com isso! Rosaura, filha? Papai, eu quero morrer. Eu quero morrer, pãezinho. Não, 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 não fala isso, não. Não fala isso porque, por quê? Não vale a pena, sabe? A Aninha já me contou tudo. Eu estou tão infeliz, estou magoada. Eu quero morrer. Calma, 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 calma. Não fala assim, não, tá? Meu amor, vê se se acalma, tá? Fique calma, porque ver você assim está me fazendo muito, muito mal. Se acalma. Ai, meu Deus. Eu não entendo como o Luiz Mário foi capaz de fazer isso, papai. Não entendo. E o que você vai fazer agora, meu amor? Dessa vez foi a gota d'água. Eu não quero mais ver o Luiz Mário. Agora sou eu quem quer se divorciar dele. Acabei de colocar a Cláudia e o mordomo no lugar deles. Toma cuidado, mamãe. Essa Cláudia aí parece inofensiva, mas na verdade é uma fera. mais do que eu duvido. Essa mulher e o mordomo que... que não se metam a fazer alguma coisa contra nós duas. Estou precisando que me entreguem logo os documentos onde consta que você é a Rosaura. Além do mais, não vão poder provar que os documentos de identidade são falsos. Não é isso, irmão! Para com isso! Miserável! Pelo amor de Deus, para com isso! Agora vai pra casa e tenta se acalmar. Seu desgraçado, você enganou a minha irmã. Não, eu não enganei a sua irmã. Eu simplesmente fui à praia com a Eva e uns amigos. Isso não tem nada demais, cara. Olha, conte essa história pra outro. Não, fica calmo. Não foi nada disso. Não volte a se aproximar. Você está enganado. Não volte a se aproximar dela, porque nem ela quer te ver. Não vou deixar a gente acabar com a polícia. E vai embora. Já vou, já vou, já vou embora desse ninho de cobra com o maior prazer, entendeu? Mas você, você já está avisado. Oh, meu Deus. Agora já não há mais dúvida. Não é só a Rosaura que é uma selvagem. O irmão dela também é. É uma família de animais. Não pode continuar duvidando, Luiz Mario. Você tem que se divorciar dessa gata selvagem. Essa mulher não serve pra você. Escuta, Eva. Você não tem o direito de me dizer o que eu tenho que fazer. O Ivan tem razão. Não devia ter ido à praia com você. Saia daqui, caridade. Parece que nos livramos da ferinha. É, parece que sim. Tomara que essa infeliz não volte nunca mais. Eu não devia ter me deixado levar pela Eva. Não devia ter ido à praia com ela. Se a Rosaura nos viu, tem toda a razão de estar enciumada. E magoada também. Isso não se faz. Ela é tão bondosa. Gosta tanto de mim. Não merece ser enganada. Com licença. Escutei os gritos, Luiz Mario. E não tive coragem de sair do quarto. O que aconteceu? Eu saí no tapa com o irmão da Rosaura. Como? Mas por quê? Porque o cara veio reclamar que eu fui à praia com a Eva. Por que você fez isso, Luiz Mario? Não devia ser assim. Era lógico que a Rosaura ia ficar com ciúme. Já sei, prima. Olha só, vai atrás dela, Luiz Mario. Vai buscar essa pobre garota e pede desculpas pra ela. Traz ela de volta pra casa. Acha isso? Acho. Talvez ela não queira voltar. Tenta, Luiz Mario. Você não pode permitir que... que o seu casamento termine por causa de intrigas da Eva. Você não pode cair nas armadilhas dessa mulher. É claro que ela convidou você pra ir à praia pra provocar toda essa situação. Você tem toda a razão, prima. Puxa vida, não sei como eu não percebi isso antes. Coitadinha da Rosaura. Essa tal de Eva é mesmo um demônio. Não vai parar enquanto não destruir o casamento do menino, Luiz Mario e da Rosaura. Parece que finalmente nos livramos da gata selvagem. Não chama ela assim. Por que, caridade? Todo mundo chama a Rosaura de gata selvagem. Para você, é a senhora Rosaura. Pois de senhora, ela não tem nada. Rosaura, minha filha, por favor. Levanta dessa cama e vem comer alguma coisa. Não, papai. Não estou com vontade de comer nada. Mas você vai ficar doente, Rosaurinha. Eu não me importo se ficar doente. A única coisa que eu quero agora é morrer. Sem o amor do Luiz Mario, eu não tenho por que viver. Não, 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 não. Não diga isso, não diga isso. Você tem que reagir, Rosaura. O que aconteceu, Ivan? Aquele imbecil e eu nos atacamos. Por que você foi fazer isso? Porque você é minha irmã e eu tenho que te defender. Foi muito bem feito, Ivan, muito bem feito. Só assim os Arismendi vão saber que a Rosaura não está sozinha. E tem mais, vou pra lá agora, pra pôr esse canalha no lugar dele. Não, 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 papai, não faz isso. A briga que ele e o Ivan tiveram já foi suficiente. Já chega. Você não vai mais voltar pro Luiz de Mário? Não, Aninha, não volto nunca mais. Eu vou me divorciar dele. Agora eu tenho certeza de que o nosso casamento foi um erro. Eu acho que esse cara não gosta de você. E sabe o que disseram? Que o Luiz Mário só se casou comigo pra esquecer a mulher dele que morreu. Ele nunca me amou. Nunca. Nunca, papai. Nunca. Nunca. A droga da matemática eu nunca vou aprender. Eu sou muito burro pra isso, ninguém merece. Eu preciso falar com você, Emanuel. O que você quer? É que eu queria que você me falasse do Ivan. Eu sei que vocês são muito amigos e eu gostaria que você me falasse dele, de como ele é, em que ele trabalha. Bom, o que eu posso te dizer? O Ivan não tem um trabalho fixo. Digamos que ele faz várias coisas ao mesmo tempo pra ganhar alguns dólares. Ah, e... Ele tem namorada? Não, não tem. Me diz uma coisa, gêniozinho. Você tá gostando do Ivan, não é? Vamos brindar, porque a gata selvagem foi embora dessa casa de vez. Porque é fato consumado que meu irmão vai se divorciar. Saúde. Não esteja tão certa disso, irmãzinha. O que está dizendo? E eu vou pedir desculpas agora mesmo à Rosauri e vou trazê-la de volta pra esta casa. Nossa, você não pode fazer isso. Você é um arismende. Não pode se rebaixar e pedir desculpas a essa morta de fome. Essa morta de fome tem um coração mais puro do que vocês duas. Meu irmão está completamente louco. É claro que você ficou contente por Luiz Mário voltar com aquela grossa, não é? É mesmo. Fiquei bem alegre. Entendi. É porque está muito apaixonada por ele. Se Luiz Mário voltar com o Rosauro, você terá a oportunidade de conquistá-lo. Eu prefiro que ele fique nos braços da mulher dele do que nos seus. Com licença. Cegueta, idiota! Oi, Juan, tudo bem? Está marcado para daqui a pouco, não é? Isso. Te espero, tudo bem. Patrícia? Oi, tudo bem? Sou eu, Milena. E aí, gatinha, tudo bem? Está onde? Estou em Las Vegas. Tentando recuperar o dinheiro que perdi. Precisa voltar logo, Patrícia. Por quê? O spa está com problemas? Com muitos problemas, não. Mas é que... É bom não esquecer que você administra tudo isso. Não se descuide. E também eu estive com a Dona Cruz e ela está cheia de planos. Essa velha não morre, não é? Dona Cruz está pensando seriamente em deixar o spa como herança para a neta. Não estou gostando nada disso, Milena. Nada mesmo. Olha, pai, eu não estou mais afim que a minha irmã fique vendo esse tal de Luiz Mario. Esse cara se aproveitou dela. Coitada da minha filha. Estava linda no dia em que se casou. Quero o quê nessa casa? Boa tarde, Sr. Anselmo. Como se atreve a pisar nessa casa? Quer que eu te ponha para fora daqui? Ivan, eu não vim aqui para brigar. Vim buscar a minha esposa. Quero pedir perdão a ela. E levá-la de volta comigo, Bragado. A minha irmã não vai a lugar nenhum com você. Vá embora, Luiz Mario. Por favor, vá embora. Eu não tenho mais o que falar com você. Rosaura. Rosaura, por favor. Eu gostaria que me escutasse. Eu... Se manda. Se manda. Senão vai sair a força. Oi, Ivan. O que há? O que há? Que coisa. Eles são casados. Precisam tentar se entender. Então vamos deixar que eles conversem. Vai. Ivan. Vai já para o seu quarto. Vem comigo, meu amor. Vem. Vem para o seu quarto. Vem. Andando. Rosaura. Eu vim para te pedir perdão. Você me enganou desde o começo. Se estava apaixonado pela Eva, não tinha nada que ter se casado comigo. Olha, mas eu não estou apaixonado pela Eva. Não acredito. Vi com os meus próprios olhos, vocês lá na praia. Mas como você sabe que estávamos na praia? Isso não interessa. Isso não tem importância agora. Tem razão. Isso não interessa. Eu sei que não faz diferença. Mas você tem que entender que se eu estivesse apaixonado pela Eva, Eu já teria me casado com ela há muito tempo. Se eu fui à praia com ela, foi por... Foi por tolice, Rosaura. Mas eu juro que eu não gosto dela. E... Me perdoa. Me perdoa se eu te fiz sofrer. Tá? Me perdoa. Eu pensei que ia morrer, sabia? Pensei que ia morrer sem o seu amor. Pensei que ia morrer. Não, não fala assim. Deixa de bobeira. A vida é linda demais. Você não pode deixar de viver só por desgosto de amor. É que... O quê? Sem você, eu não sou nada. Se você me deixar, eu morro de desgosto. Fica calma. Eu não vou te deixar, Rosaura. Eu não vou te abandonar. Chega, chega. Para de chorar. Chega, chega. Para com esse choro. Anda. Eu quero que venha comigo lá pra casa. Vamos. Luiz Mário. Você me ama. Rosaura. Eu vou procurar te fazer feliz. Bom, meu amor. Você está de volta em casa. Essa é mesmo a minha casa? Claro. Tudo que é meu é seu. Tudo. Rosaura, filha, você voltou. Viu só a caridade? Luiz Mário foi me pegar e me pediu perdão. Também pediu pra eu voltar. Agora não duvido mais que ele me ama. Tomara que você seja muito feliz nessa casa, filhinha. Ela não tem por que não ser. Eu acredito. Se é você quem diz. Bom, eu vou pra cozinha preparar um jantar bem gostoso pra comemorar essa volta. Goleza. Olha, mas você tem que me prometer que não vai mais ver aquela desgraçada da Eva. Olha só. Meu amor, não chama a Eva de desgraçada. Tá legal? Não se usa essa palavra. Ela é feia. No nosso meio, nós não falamos desse jeito. Tá bom. Tudo bem. Se você não quer que eu fale, então eu não falo. Mas também não quero que essa mulher fique passando a mão em você e te beijando. E muito menos que você fique indo à praia com ela. Eu prometo. Eu te amo muito, Luiz Mário. Te amo como nunca amei ninguém. Te amo muito. Muito. Quer dizer que essa selvagem voltou pra minha casa. E eu fiquei foi pasma quando vi a selvagenzinha super feliz nos braços do senhor Luiz Mário. Eduardo, é melhor você aceitar de uma vez por todas que Rosaura é esposa de Luiz Mário. Não adianta querer negar. Não vou aceitar isso nunca. Quero essa caipira fora dessa casa. E também fora da vida do meu irmão. E eu vou conseguir isso custe o que custar. Quem será essa neta de Dona Cruz? Quem será essa mulher pra quem a velha está querendo deixar o spa com herança? E aí, Manuel? Ué, você por aqui? Você sabe onde é que está a Helena? Já vi que está amarradão nessa mina, hein, garoto? Fala sério, você não acha que ela parece meio estranha? Ela não é estranha. Onde é que ela está? Ficou estudando sozinha lá na sala de aula. E onde é que fica? Pra lá. Pra lá? Valeu, tchau. E quem era esse gato? Um amigo. O nome dele é Ivan. Hum, tão gatinho. Mas quem é que te entende? Você não gosta do professor Fernando? Ah, eu gosto de todos. Eu curto todos. Depois me apresento Ivan. Só tem uma coisinha, a Helena foi mais rápida que você. Por mais que não acredite, o Ivan está caidinho por ela. Então o cara está afim da gêniozinha? É isso aí. Helena, oi. Ivan! Olha, eu vim pra... pra te contar que... Eu e o Luís Mário nos atracamos hoje. O quê? Eu não estou acreditando nisso. Bom, eu vim logo te contar primeiro, antes que qualquer outra pessoa fizesse fofoca. Mas por que que vocês brigaram? Vocês nem se conhecem. É, acontece que a gente se viu uma vez em que ele foi levar flores pra minha irmã. O que aconteceu é que Luís Mário enganou a minha irmã com uma tal de Eva. Eu fui tirar satisfações, acabamos saindo no tapa. Ai meu Deus, isso não é possível. E o Luís Mário e a Rosaura se separaram? Não, não. Bom, eu acho que não, porque ele foi lá em casa pedir desculpas pra ela e parece que fizeram as pazes. Ivan, o meu irmão gosta muito da Rosaura. Ele não tem o menor interesse por aquela chata da Eva. Olha, é melhor. É melhor que ele faça a Rosaura feliz. Caso contrário, ele vai se vir comigo. Já podemos servir, Dona Cruz? Mas a Cláudia não vem jantar conosco? A senhorita Cláudia disse que prefere jantar no quarto. Tá vendo só, vovô? A tia Cláudia me odeia tanto, tanto que se nega a jantar comigo e com a minha mãe. Não, filhinha, não. A sua tia não te odeia. É que talvez ela ainda não tenha se acostumado com a tua presença. Mas pouco a pouco ela vai te aceitar. Não, não, não acredito que a Cláudia aceite a Rosaurinha, Dona Cruz. A rejeição que ela tem pela menina é muito evidente. Eu me apeguei muito à minha filha Cláudia, que tem sido a minha grande companheira desde que fiquei viúva e depois que perdi a minha caçula. É, a minha mãe Gabriela. É isso. E apesar de eu gostar muito da minha Cláudia, se a presença dela nesta casa deixa você infeliz, eu vou ter que pedir a ela para se mudar. Pode entrar. Eu vim falar com você, Rosaura, mas a Eduarda não pode saber. Eu quero te dizer que eu sou sua amiga, sua amiga de verdade. Obrigada, Helena. E eu quero te dar um conselho. Não seja boba, Rosaura. Você não caia mais no jogo da Eva. Ela só está querendo provocar o seu ciúme. Ela quer que você puxe os cabelos dela para se fazer de vítima na frente do Luiz Mário. E fazer você se passar por uma selvagem sem educação. Não caia na provocação dela. É que essa Eva é uma desgraçada. Ai, desculpa. Já sei que essa palavra não é de gente fina. Mas essa mulherzinha não presta, Helena. A única coisa que ela quer é roubar o meu marido. Mas só que você não vai deixar ela roubar. Você também é jovem, é bonita. Mais bonita do que ela e mil vezes. Você acha? Claro. Sabe o que ela está querendo? Que o Luiz Mário abandone você. Não dá esse gostinho para ela, Rosaura. Mas você vai ter que mudar. Você vai ter que ser mais fina. Você não pode resolver os problemas aos gritos e pancadas. Você deixa de ser uma gata selvagem. Eu sei, eu vou tentar. Mas quando eu fico com ciúme, eu perco a cabeça e fico louca de raiva. Você tem razão, Helena. Eu tenho mesmo que mudar. Tenho que mudar para o Luiz Mário se apaixonar ainda mais por mim. E não sentir vergonha de ter uma mulher tão bronca como eu. Eu adoro quando você fala assim. Obrigada, Helena. Muito obrigada pela sua amizade e pelo apoio que você me dá. É você, meu amor? Não. Não é seu amor. Sou eu, Eva. Quem você esperava que fosse, Eduarda? Ah, ninguém, Eva. Deixa pra lá. Estou te ligando porque acabo de ter uma ótima ideia. E que ideia é essa? Como fazer com que a selvagenzinha ficasse com ciúme não deu certo? Acho que chegou a hora de fazer com que Luiz Mário fique com ciúme. E como é que nós vamos conseguir? Rosauro está muito apaixonada pelo meu irmão. E não vai dar bola pra outro homem. Tem um garotão salva-vidas. Muito bonito. Eu os vi juntos na discoteca onde trabalhava a morta de fome. Eles são muito amigos. E não sei por quê, mas tive a impressão de que esse garoto está completamente apaixonado pela gata selvagem. E como esse salva-vidas pode nos ajudar? Eu já disse, amiga. Criando ciúme no seu irmãozinho. Convencendo o bobo do seu irmão que a gata selvagem está traindo ele com outro homem. Você não devia ter contado pra Rosaura que Luiz Mário estava na praia com a tal Tim Eva. E por que não, tia? Eu não vou deixar que esse cara engane a Rosaura. Ele não estava enganando. Acontece que essa Eva é uma conquistadora inveterada. Seja como for, ele foi à praia com outra. Fico contente que a Rosaura tenha decidido abandonar esse cara e pronto. Ah, filhinho. Meu amorzinho, não se deixe iludir. Eles já se reconciliaram. Não é possível. O menino Luiz Mário foi buscá-la, pediu desculpas e voltaram felizes pra casa. Tia, eu amo a Rosaura. E ela mais cedo ou mais tarde vai perceber que esse Luiz Mário não gosta dela. E aí ela vai ser só minha. Meu amor. Esquece a Rosaura, meu filho. E namora outra moça. Não, tia Caridade. Rosaura é a mulher que eu amo e ela vai ser minha a qualquer custo. Eu faço qualquer coisa pra conquistar esse amor. A Eva me disse que está do lado da Rosaura. Eu não estou do lado da Rosaura. Mas você prefere que ele fique com a Rosaura do que com a Eva. Olha, isso é verdade. Porque a Eva é uma garota mimada. E eu não acredito que goste do Luiz Mário. Ela só quer conquistá-lo pra se vangloriar disso. Então você concorda que está do lado da gata selvagem? Não, claro que não. Você é uma hipócrita, desfarçada, se Deus está morta. Mas eu garanto que a mim você não engana. Pois eu garanto que você... Não me garanta nada. Eu já te disse no outro dia que sou capaz de te pôr pra fora dessa casa sem dó nem piedade. Você está aqui de favor. Você entendeu, Luciana? Você não deve cuspir no prato onde comeu. Você não tem onde cair morta. Nós somos sua única família. Por consideração, você deveria ficar do meu lado e não do lado dessa pé de chinelo da Rosaura. Se eu souber que você está do lado dela, eu juro pra você. Eu juro, Luciana, que abro guerra. Eu juro, entendeu? Eu juro... Por quê? Por quê? Por quê? Por que está me olhando assim? Por que está me olhando com esse ódio? Por que seus olhos estão com esse brilho? Que bom que a gente está jantando sozinho. É melhor assim. Jantar sem discussões. Não vai comer? Quero te olhar. Eu adoro te olhar. Eu não me canso de olhar pra você porque eu te amo, sabia? Ozaura. Não é bom amar tanto assim. E por que não? Se eu sou feliz amando você desse jeito. Você é o meu dono, Luiz Mário. Não. Porque ninguém é dono de ninguém. Eu não quero que você fique trancada nesta casa, sozinha, esperando que eu volte do trabalho. Eu quero que você saia, Ozaura. Eu quero que você visite seus amigos. Você não pode se sentir uma prisioneira. De qualquer maneira. Tudo bem, meu amor. Eu vou visitar os meus amigos. Socorro! O que foi, Luciana? Socorro! Luciana, por favor! Socorro! Socorro! O que foi, Eduardo? O que houve? Por que esses gritos que eu ouvi na sala de jantar? O que está acontecendo? O que foi? Luciana? Luciana! O que aconteceu entre a Luciana e você? O que aconteceu entre a Luciana e você? Não sei. Ela ficou muito esquisita. Eu estava reclamando dela e, de repente, vi uma expressão de ódio. Muito grande. Muito intensa. Ela me olhava fixamente. O olhar dela tinha um brilho diabólico. Eduardo. Você está exagerando, não é? Não. Não, não. Não, Luiz Mário, não estou exagerando. Havia... Havia nos olhos da Luciana alguma coisa tão feia, tão terrível. Eu senti medo. Bruno! Bruno! Rosaura? O que está fazendo aqui? Eu conversei com meu marido e ele me deu permissão para visitar os meus amigos. Ah, é. A tia Caridade já me contou que você voltou para ele. Ele me pediu perdão. Bruno, ele provou que me ama. Rosaura, você que sabe. Mas, já que seu querido marido deixou você visitar os amigos, que tal a gente aproveitar, já que meu turno acabou e a gente dar um passeio de jet ski? Ah, claro. Tá legal. Vamos. Vamos lá. Onde está a fera da minha cunhada, Caridade? Foi ver meu sobrinho, Bruno. Eu não sabia que você tinha um sobrinho. Tenho, sim. O meu sobrinho é Salva-vidas e muito amigo da senhora Rosaura. Com licença. Mas que grande coincidência. E por quê? Porque justamente o Salva-vidas que está apaixonado pela gata selvagem é o sobrinho de uma empregada desta casa. Eu não tinha pensado nisso. Nem eu. Só agora me dei conta do que essa mulher disse. Não sei, mas acho que todo esse negócio de separar a gata selvagem do seu irmão vai ser muito mais fácil do que imaginamos. Eu não sei. Legal, não é? Adorei, foi ótimo. Mas olha só para mim. Fiquei com a roupa toda molhada. Ah, não tinha outro jeito. Rosaura. Você é linda demais. Não fique me falando essas coisas, Bruno. Por que não? Por que não? Você sabe que sou uma mulher casada. Mas logo você vai ser minha, Rosaura. Ivan? Emanuel? O que estão fazendo aqui? Ah, meu amor, eu resolvi matar a aula. E aí chamei o Ivan para a gente vir à praia, nadar um pouco e ver as gatinhas. Ah, muito bonito, seus vagabundos. O que está fazendo aqui? Veio com seu marido à praia? Não, eu vim sozinha. Fui visitar o Bruno. Ele me convidou para dar uma volta de jet ski com ele. Olha só, molhei a roupa toda. O maridão não vai gostar de saber que você está passeando com o ex-namorado. O Bruno nunca foi meu namorado. E o Luiz Mário me deu permissão para visitar os meus amigos quando eu quisesse. Olha, eu já vou. E vocês, hein? Por que não vão estudar ou trabalhar, seus vagabundos? Oi, Luiz Mário. E hoje, para onde pretende me levar? Por que você está me perguntando isso? Ah, qual é? Não banca boba. Ontem você me levou para a praia só para deixar minha mulher enciumada. Ah, Luiz Mário, por favor. Como você pode me achar tão massa? Nada. Se sua mulher ficou sabendo que fomos à praia, foi por pura coincidência. Além disso, não sei por que ela reclamou. Pois hoje ela foi passear com um amigo dela. Eva, isso não é verdade. Luiz Mário, claro que é verdade. Sua mulherzinha foi visitar o sobrinho da cozinheira da sua casa. Um tal de Bruno, que é salva-vidas. Ana, fala logo o que você está querendo ensinuar. Ai! Não, não, não estou ensinando nada, por favor. Eu só conheci esse rapaz. Eu o vi. Estava na discoteca onde trabalhou sua mulher, Rosauro. É um rapaz muito jovem, muito bonito, tipo galã e pobre como ela. É. Fica sabendo que não vai me deixar com ciúme. Ela não tem nada para esconder de mim. A Rosauro é inocente e pura. Ela é muito, muito transparente. Tome cuidado, Luiz Mário. Tome muito cuidado. Talvez sua mulherzinha, a gata selvagem, não seja essa pombinha inocente que você acha. Tchau. Bruno! Bruno! E aí, Ivan, beleza? E aí, como vai? Minha irmã me contou que você foi passear de jet ski com ela. Foi sim, por quê? Não, por quê? Ainda está apaixonado por ela? Ivan, eu nunca deixei de estar. Esqueceu que ela é uma mulher casada? Qual é? Ele não quer nada com ela. Sabemos que mais cedo ou mais tarde ele vai deixá-la na mão. Seu tonto! Por acaso não sabe dirigir? Ou é cego? Será que comprou a carteira de motorista? Espera aí, o que é isso? Para que esse mau humor todo, querida? Para quê? Ah, é você, Gabriel. Eu vim visitar o Luiz Mário, vi você chegando e quis te dar um pequeno susto. Foi só isso que eu fiz. Mas não deu certo. Espera aí, espera aí. Calma. Por que você é sempre tão agressiva comigo? Por quê? Por que você me chateia? Será que você não entende que me aborrece? Que não adianta dar em cima de mim? Eu vou fazer você se sentir uma mulher de verdade. Dona Eduarda, seu irmão acabou de chegar. Ele... E a minha mulher? Rosauro está no quarto. Parece que se divertiu muito na praia com o sobrinho da cozinheira. Chegou toda feliz e com a roupa toda molhada. Luz Mário, que surpresa. Eu pensei que você ainda estava trabalhando. Onde você estava enquanto eu fui trabalhar? Estava na praia. Fui ver o Bruno. Você não vai acreditar o que ele fez comigo. Me levou para dar uma volta de jet ski. Fiquei toda molhada dos pés à cabeça. Você... Você me ama de verdade? Mas que pergunta boba. Claro que te amo. Eu te amo muito. E você acha certo uma mulher casada sair para passear com outro? Qual é o problema? Não tem nada de mais. Mas se isso não tem nada de mais, por que você ficou tão furiosa no outro dia, quando eu fui passear com a Eva lá na praia? É diferente, Luz Mário. Por que é diferente? Por quê? É exatamente a mesma coisa. É uma situação igual. Ou será que fez isso para me pagar na mesma moeda? Não fala assim comigo. Você está me ofendendo. Eu não quero que você se encontre mais com esse tal de Bruno, Rosaura. Eu não quero. Você é minha mulher. Eu proíbo. Eu te proíbo.